MÚSICA Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e esse aqui mais um vídeo fora do canal E no vídeo de hoje a gente está aqui na mais nova atualização que acabou de chegar para o Truckers of Europe 3 O ETS 2 Mobile e contendo muita novidade no mapa do jogo Chegou mais de 15 pontos de pedágio no game Um estacionamento muito realista e já conferi nos vídeos do canal aqui Na sequência de vídeos aqui é a primeira parte e dessa vez já peguei o nosso Scania S Estou trabalhando aqui para Caterpillar e começou uma chuva aqui galera Olha só como é que está o tempo do jogo, começou uma chuvarada Para a gente conferir o novo reboque que veio para o jogo Vou até entrar aqui no caminhão, vou mudar a partida, vou manobrando Que a gente está aqui com o novo bitrem que veio para essa atualização Não só de novidades do mapa veio a versão, essa nova versão do jogo Mas sim, chegou um novo reboque bitrem aqui para o game Que olha só o tamanho desse reboque, ele é muito maior que o outro Ele é assim, é um double turn realmente Então eu já estou aqui com a Caterpillar que é uma empresa que faz essas viagens Bem ao extremo do jogo Então a gente vai estar saindo aqui de Frankfurt Estou aqui em Frankfurt não, estou mais em Trêmula Que é aquela região bem legal, bem desafiadora também Porém já é, muita gente já saiu de lá Então vamos sair aqui de Frankfurt E começou uma chuvarada, chovendo um monte aqui no jogo agora Vou até ligar aqui o limpador de para-brisa Eu não queria pegar chuva porque é muito mais complicado a viagem Mas está de boa, vamos pegar aqui um casaquinho Para não pegar nenhum resfriado Porque quando chove fica muito frio aqui no jogo Então esse novo reboque bitrem galera Vou até chegar nessa empresa aqui para ver se tem algum flash Espera aí, vamos vir aqui ó, vamos vir no pause Vamos arrumar algum emprego Eu quero mandar seu trem para a garagem conseguir um emprego? Não, eu quero pegar a carga Então vamos pegar a carga aqui Vamos aqui ó, tem algumas cargas que mostram o tempo Peso de toneladas Então vamos pegar a carga mais pesada aqui Tem a carga de 32 toneladas Que a gente vai sair de Frankfurt e vai para a Nancy Que é a carga de gijona Então vamos conseguir esse emprego aqui Beleza, consegui E ele já é aqui nessa empresa à frente Siga a navegação, beleza Olha o tamanho desse reboque Esse bitrem é muito maior do que os outros que tem Eu acho que é quase um rodotrem Então vamos manobrar aqui, eu quero ver como é que eu vou manobrar isso aqui nessa empresa A gente pode pular o estesamento Mas vamos tentar manobrar Vamos ver como é que vai ser É meio que um dólar ali no meio né Olha só como é que é a junção deles né Bem legal Realmente é um rodotrem aqui no jogo europeu Eles estão agora testando essa física aqui ó Espera aí, vamos manobrar aqui ó Só botar um pouquinho para frente até o final aqui ó Pronto galera, carga carregada E olha só como é que está aqui ó Tudo enfileiradinho bonito Não é uma carga muito alta né Então vai ser mais tranquilo É a carga mais pesada 32 toneladas a gente vai levar lá para a Nancy E olha só o tamanho desse reboque aqui Eu quero ver nas curvas que a gente vai estar enfrentando E também com esse reboque aqui a gente vai pagar um pedágio um pouquinho caro Agora tem aí o controle de trânsito Que é o nome dessa versão do jogo E são vários pedágio espalhados pelo mapa do jogo E também pontos de apoio E também foi colocado muito mais posto de combustível no mapa do jogo Que era algo que todo mundo pedia né Faltava realmente posto de combustível no mapa do jogo Assim era bem precário a quantidade de posto Às vezes você ficava sem combustível Sem diesel Para completar a viagem Porque realmente não tinha nada lá Perto da sua região que você estava viajando Então foi colocado outros pontos de combustível Então eu acredito que eu pegando essa viagem aqui de Frankfurt para a Nancy A gente confira esses pedágios novos que vêm na rodovia do jogo Eu acredito que sim A gente vai conferir bem legal E vamos deixar aqui no limpador 2 Porque está precisando de mais velocidade Esse aqui na saída da cidade eu acho que já tinha antes Esse aqui eu acho que já tinha Eu lembro que esse aqui já tinha São pedágios novos que vêm E olha só como é que é bonita a chuva do jogo Quando eu estava esperando amanhecer para iniciar o vídeo Estava tendo trovões Trovoadas E estava deixando tudo no nada claro Estava uns clarão Eu tomei até um susto assim no nada Um clarão que dava ali na tela Porque Ah tem Muita simulação esse jogo E na chuva É realmente bem realista Então vamos estar acelerando O caminhão está um pouquinho sujo Vocês podem estar vendo ali Quem sabe com essa chuva Limpa um pouquinho aqui do retrovisor Eu deveria ter passado para limpar ele aqui Ele está um pouquinho sujo E olha só o tamanho desse reboque Eu tenho que cuidar a velocidade Por aqui Olha só levantando tudo aqui A água né Levantando aqui A água empossada na pista Até um pouquinho mais devagar Eu estou com o retarder também né Eu vou deixar o retarder número 1 Só para Precução Porque Realmente 32 toneladas É bastante peso A gente está levando muito peso Então se eu paro de acelerar Capaz o caminhão Até pegar mais velocidade Numa descida assim Porque realmente É bem pesada essa carga E eu acredito que eu vou entrar aqui Acima do viaduto né Realmente acima Se eu fosse pegar ali No meio do viaduto Eu tinha que reduzir bastante De velocidade já por agora Porque realmente É bem difícil fazer Essas curvinhas por aqui Vou até dar uma reduzida aqui Já vou reduzir A gente está quase 100 por hora Não é o ideal Entrar no viaduto 100 por hora assim Vamos cuidar aqui No retrovisor Olha a camerazinha galera Essa câmera aqui A gente consegue acompanhar bem aqui Opa Cuidar aqui Eita nós Acabei me Eita Essas câmeras que entram Dentro do mapa do jogo É bem chato de você Notar assim De você mover ela Ela acaba entrando ali Na entrada Desse viaduto E essa câmera aqui É a câmera móvel né Agora é só sujeira Que já está nos caminhões né Está bem sujo mesmo Quem sabe com essa chuva aqui Deixa um pouquinho mais limpo A gente está trabalhando agora Para Caterpillar Que é a empresa que faz Transportes mais ao extremo E é realmente Uma cargona bem grande Vamos ver se aqui na frente Tem algum pedágio Alguma coisa Que é algo novo né São 15 pontos Que foi adicionado No mapa do jogo De controle de trânsito Então a gente vai notar Que o tráfego do jogo Vai ter por exemplo Os carros passando uma via Realmente é tudo bem dividido Eu conferi lá Eu estou com um tiktok Galera no canal Que eu estou publicando Um conteúdo bem legal Siga lá Foguinho.ufc Que é o nosso canal oficial Do tiktok Muita gente até comenta E pergunta Então eu estou com esse canal lá Que é bem legal Eu posto algum conteúdo Bem antecipado de jogos Um cortezinho bem rápido E lá eu já estava analisando Essa atualização E nessa atualização Como eu falei Veio mais de 15 pontos E tem bastante detalhes Bem legais Tipo placa de estenização Com LED Avisa Aqui na frente Vamos ver aqui Aqui tem uma placa Vamos ver aqui Já está uns carros mais devagar O que é aqui na frente Aqui é a descida Para que cidade Acho que é Stuttgart Stuttgart e Nancy Aqui a gente desce Nesse viaduto Então galera Dá uma olhada só Nesse túnelzão que tem Eu acho muito legal Aqui dentro já não está chovendo Vamos desligar aqui o limpador Senão vai arranhar tudo E o legal Você passa pelo túnel Obviamente não vai ter chuva Porém Tem alguns jogos Você entra num túnel E está chovendo Eles se importaram Opa Eita nossa Quase Quase até acidente Aqui na frente Eu não reparei Que a via da direita O pessoal está bem devagar Eu entrei no túnel A 130 km por hora Realmente é muita velocidade Eu não deveria ter feito isso Então Vamos sair aqui do túnel Vamos dar uma olhadinha Se aqui na frente Pode ter Os pedaços As regiões 9 Se desaviso Eu vou conferindo com vocês Antes dessas viagens Então Aqui na frente Já tem algumas casinhas Galera Vamos dar uma olhadinha Acho que isso já tinha Antes do mapa do jogo Acredito que sim Olha só como que é bonita A chuva já está se Defazando Eu acho que na frente A gente vai Viajando mais longe Aqui na frente A gente está na metade Do trajeto Bora nessa E galera Estou gravando vídeo de madrugada E aqui é interior Não sei se vocês ouviram Algum galo Alguma coisa Eu gravo sempre de madrugada Alguns vídeos Então pode ser algum barulho de galo E não é no jogo isso É aqui na minha casa O estúdio Fica próximo aqui do galinheiro Galinheiro é tipo ali pra trás Então Opa Eita nossa Eita nossa Freia 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 Eita galera Caramba Olha só Aqui na frente Já tem Alguns avisos Dessa nova atualização Do jogo Tem alguns pontos Na direita Pra gente tirar aquele sono Da situação de fadiga E em cima Tem os painéis digitais O letreiro digital Mostrando alguns avisos Dá uma olhada O W Quer dizer que está disponível E aqui mostra as faixas O do meio É as faixas dos carros E também das vans Se eu não me engano Aí dos ônibus Na verdade Vans e ônibus Da direita É carro e motos E na verdade Da esquerda É carro e motos E da direita É dos caminhões Então dá uma olhada Ele está avisando Que o caminhão Tem que entrar aqui A direita Deixa eu ver Então vamos entrar Aqui a direita Aqui é caminhão Então vamos entrar Aqui a direita Está avisando Para a gente entrar Por aqui Aqui já é das novidades Da atualização Então isso aqui É um dos pontos Tem mais pontos Pela frente Dá uma olhada Vamos pegar aqui Direito Esse caminhão Espera aí Esse caminhão está correto Isso aqui na verdade Galera Vamos ver Isso aqui é um ponto Aqui é uma balança Eita não Isso aqui é uma balança Isso aqui é uma balança Realmente parece uma balança Galera Realmente mandou A gente seguir por aqui Vamos passar por aqui Aí beleza Aqui realmente parece uma balança Um ponto Mas é só uma troca de textura Eu acho Não chega a ser de fato Uma balança Que legal né Vamos seguir o GPS Que ele está mandando a gente Entrar aqui Vamos seguir Aqui é um ponto realmente De suporte ao caminhoneiro Na estrada Não só do caminhoneiro Mas se eu quiser Eu posso deixar meu reboque Por aqui Posso deixar meu reboque Por aqui Olha só que da hora Esse região Bem bonito E olha só o pessoal Seguindo por aqui Também eu O pessoal está seguindo Nós vou até um pouquinho Devagar aqui Olha a curvinha que eu vou fazer Com esse bitrenzão galera Então aqui tem alguns reboques Você pode deixar estacionado Você pode parar por aqui Para tirar aquele sono É um ponto realmente Para a gente dormir Se não me engano Aqui na frente também Tem como a gente mexer Na oficina do caminhão Aqui diz para a gente entrar A gente pode entrar novamente Na rodovia Mas vou estar seguindo por aqui Tem bastante caminhão Seguindo a gente por aqui Então eu acredito que seja Correto a gente passar por aqui Olha só WZO Aqui é mais um ponto Olha só Mais um ponto de apoio Se eu parar por aqui Deixa eu ver Tem um ícone aqui mostrando Não sei muito bem O que quer dizer esse ícone Vamos conferindo com vocês Parece um ícone de oficina Realmente por aqui Só que da hora Tem um viaduto também Se você quiser ir para outra via Retornar Realmente É um ponto de suporte Bem bonito Acho que é ali Que a oficina que tem Eu vi um pessoal gravando E mostrando que a oficina Também tem nesse ponto Tem pontos maiores Que esses pontos Realmente É de apoio Assim o motorista Na estrada Deixa eu desligar o limpador Que eu nem tinha reparado Estava ligado Vamos pegar um Passar por aqui A gente entra aqui a esquerda Vamos cuidar aqui Um pouquinho devagar A gente entra aqui a esquerda A gente não sobe Esse aqui É um viaduto que faz a volta Para o outro lado Se você perder o trajeto Esse aqui é um ponto de retorno Então eu só entrei Para mostrar para vocês aqui Não é obrigatório Eu poderia ter seguido Realmente pela rodovia Mas tudo bem Eu segui por aqui Então como vocês viram Tinha aquele aviso do pedágio Então o pedágio É aqui pela frente Não sei quanto É a milhagem Quantos quilômetros É aqui pela frente Mas deve ser depois Dessa ponte Então vamos conferir Vamos passar a primeira vez Pelo pedágio E o caminhão está bem sujo Está precisando lavar Demais o caminhão A sujeira Que está nosso Scania S Está muito sujo mesmo Olha só A sujeira dele Caramba Está bem sujinho mesmo Essa câmera da roda Eu gosto bastante Eu vou tirar depois ela aqui Essa câmera aqui da roda Eu vou tirar ela aqui Espera aí Aí pronto Tirei essas outras câmeras ali Para ficar mais de boa Olha a sujeira que está A carguinha 32 toneladas E se eu não me engano também Veio regiões novas No mapa do jogo Não tinha essa região Ali de baixo Olha galera Olha só que da hora Essa região não tinha Essa obra não tinha realmente Pelo menos eu não me lembro Vai sair um vídeo A gente vindo para cá Vamos dar uma olhadinha Aqui no mapa Se a gente pode entregar Alguma carga aqui Ou sair Para alguma entrega Essa região não tinha Eu não me lembro galera Se veio eu acho que é realmente Nessa região do jogo Nessa atualização Não sei se também A gente pode pegar frete para cá Às vezes é só Visual né Mas olha só que da hora Um prédio Uma obra que está em construção Que bacana Que bacana né pessoal Atualização bem rica Em detalhes do mapa do jogo Então o pedágio Deve ser aqui na frente Vamos ver se tem acesso Aqui para o caminhão Deve ter alguma estradinha Por aqui galera Deve ser Deve ser que tem assim Eu acho que não tem Na verdade Não notei se tem alguma estrada Alguma entrada Mas vejão bem bonito Que a gente pode estar vendo Olha o tamanho Daquele guindaste ali de fundo E a gente está levando Bastante tijolo Para alguma obra também Alguma coisa É muito tijolo mesmo 32 toneladas É uma grande quantidade Ainda mais para essa carga Aqui na frente tem mais um ponto De recuo da pista Que você pode parar Para dormir Isso é bem legal Antes não tinha esses pontos Que isso ajuda bastante A gente parar Para tirar aquele sono Às vezes está a pálpea Piscando na simulação do jogo Na fadiga né Do sono E isso acaba ajudando né Às vezes você não está Enxergando muito bem Então para não ter nenhum acidente Você acaba parando Dormindo por ali né E olha a sujeira Está esse caminhão galera Meu Deus Parece que eu entrei Numa poça de lama E mergulhei o caminhão Está muito sujo mesmo E galera Pensando bem Aquele ponto Eu acho que realmente Era uma balança Eu acho que realmente Era algum ponto De controle de caminhões Que a gente passava ali Pelo meio E não o pedágio Aquilo era um aviso Realmente um ponto De controle de trânsito E a gente tinha que entrar Por ali A gente entra ali E eles fazem a verificação De documento da carga Faz uma análise Então realmente Pode ser que esteja Não só o pedágio Mas esses pontos De controle de carga Realmente Seria bem diferente isso Eu acho que não tem Nenhum jogo assim Desse tipo Na verdade De hoje Será que tem Só que você para Lá e entra Não desse tamanho Desse porte assim Bem diferente Bem legal mesmo Galera Aqui na frente Estamos se aproximando De mais um letreiro de LED Vamos ver o que é Vamos ver o que pode ser Naquele último Era um ponto fiscal De documentações E aqui ó Aqui tem um recuo Para a direita E aqui na frente Já é o pedágio Galera Aqui é o primeiro pedágio Que a gente vai estar pegando A gente tem aqui na direita Um atalhozinho Se você é caminhão Você pode passar pela direita E aqui demarca Olha só Caminhão É esse aqui ó Que o jator é caminhão E daí o W Quer dizer que está livre Você aceita a tag E tudo mais Então tem esse letreiro digital Realmente o painel E caminhão é aqui Eu posso manter esse aqui Esses últimos São caminhões Então vou ficar nesse aqui Vou ficar nesse aqui É caminhão Olha só Vamos bem devagar Por aqui Vamos reduzir bastante É obrigatório Você passar devagar Aqui é o slow E aqui já marca O cara Opa Ele passou no errado Ele passou O carrinho está passando No de caminhão também Então olha só o tamanho De despedagem Ele é todo manual Ou automático Vamos ver Vamos passar aqui devagar Vamos ver quanto é que custa Olha só Está mostrando que está livre Vamos passar aqui devagarzinho 110 euro Custou nesse tipo de carga Esse caminhão Depende da carga Então varia os preços E é tudo automático Olha só que da hora O tamanhão das cancelas Então vigue agora Esses pedágios Bem diferentes Aqui para o jogo Todos automáticos E dependendo da região Que você está vindo Às vezes pode ser um desse tamanho Ou um bem pequeno Ou um gigantesco Então tem toda essa simulação Aqui na direita também Tem um ponto De descanso De apoio realmente Ao motorista Essa estrada realmente Que tem Da empresa Que pega a licenciatura Que pega assim Para cuidar os pedágios Tem esses pontos de apoio Dos veículos Bem legal mesmo Aqui a saída do pedágio Então bem legal Eles estão mexendo bastante No jogo Não vejo a hora De quando chegar o modo Muito perdo A gente fazer aquele comboio Muito da hora Com o pessoal E jogar Então bora pisar Aqui para Frankfurt Bora nessa Já está chovendo de novo Então vamos ligar aqui O limpador E bora para Galera estamos chegando agora E dessa vez Mais um pedágio Pela frente A gente gostou disso Porém vai ter um custo Maior nas viagens Agora porque cada pedágio É um 110 Pelo menos foi o último Não sei se muda Quando você troca De região No mapa do jogo Então como eu falei Esse pedágio aqui É da cidade Que lá era Intercedural Então vamos estar vendo aqui O ícone Acho que é o último Que eu vou estar passando Vou passar aqui no último Eu acho que é o correto Caminhão Sempre aqui o último Então vamos passar por aqui Beleza O Versailles É aqui E C10 também Então é o mesmo preço Não muda nada E esse aqui é da cidade Cidade de Nansk Agora a gente está chegando E vocês podem ver Que o caminhão Agora está um pouquinho Maisinho Porque realmente Eu andei um pouquinho Aqui com ele E com essa chuva Obviamente vai estar dando Aquela limpada de leves Vai ficar mais limpinho Assim o nosso caminhão Então estamos chegando Aqui para fazer o frete E pagamos praticamente 220 conto De euros Praticamente só De pedágio Agora a mais E imagino que a remuneração Do frete Teja feito alguma alteração Porque as vezes você passa Por vários pedágios Então eu acho que foi ampliada O que a gente vai ganhar Pelas entregas Então vamos chegar aqui Em uma cidadezinha bem bonita Eu gostei bastante De como é que está aí A alteração no mapa do jogo Ficou bem legal Essas regiões de pedágio Que deixa o jogo mais simulativo Deixa uma variação também De preço nas cargas E também mudou bastante O mapa do jogo Com esses pontos De controle de trânsito Que realmente Como é que eles dizem E também Os postos de combustível a mais Sempre é bem útil Então vamos chegar aqui em Nancy Que é uma das primeiras cidades Que a gente pôde testar Lá no desenvolvimento do jogo A gente está vindo aqui Para uma região Que eu tinha quase certeza Que a gente ia conferir Um pouquinho de pedágio E também não é tão longe Frankfurt para Nancy É bem pertinho E vamos cuidar aqui na frente Tem algumas cargas do jogo Pelo menos essa aqui Da rede escavadeira Que está bugando bastante Olha o legal Eu quero entrar aqui Aí beleza Deu espacinho ali Vamos ver qual que é a empresa Que a gente vai estar deixando Essa carga aqui é gigante E muito pesada Lá no final Acho que é uma empresa de obra Que tem aqui na frente Eu acho que é isso né Vamos na chegadinha Vamos naquele Opa opa Chegamos Vamos pegar lá na esquerda Olha galera Lá na última empresa Que tem aqui na cidade Fazer aquela entrega Padrão né Rapidinha Não teve nada de dano A gente não derrubou nada dela E eu nem vou precisar Tipo lavar o caminhão Essa chuva já ajudou bastante E sempre que a gente chega Na cidade A chuva para Isso ajuda bastante Eu vou até pular a entrega Porque é bem difícil Galera manobrar esse caminhão Bem chatinho Vamos chegar por aqui ó Aí beleza Aí abriu as cancelas Vamos bem de boa E vamos se aproximar aqui ó Vamos pular o acessamento Sim Pulamos E tá aí galera 371kms Eu gasto 4 horas e 35 Combustível 414 litros E a renda total Foi 3.791 euros né A gente pode assistir Um anúncio Para dobrar e ganhar 20 de bônus E eu vou fazer isso tá Então é isso aí galera Entrega concluída Conferimos a nova atuação Do Trucks of Europe 3 Deixa nos comentários Qual vai ser o próximo vídeo Aqui do Trucks of Europe Vocês querem um desafio Nas estradas perigosas Ou estradas mais perigosas ainda Que a gente vai estar conferindo Nesse lindo bitrem Esse novo reboque do jogo Que tá bem oversized Uma carga bem diferente Tá bem legal essa atuação Deixa o like no vídeo Link das skins utilizar Na descrição do vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau